eu tava olhando aqui agora galera só pra você ver como tá as coisas né tava vendo aqui sempre a galera posta aqui no meu no meu grupo privado algumas atualizações de marcas que saíram né pra você ver duas máfias existe aqui né a primeira no site aqui mostra está disponível a nova atualização do prime vídeo pra quem não sabe o prime vídeo né é o código do capeta aí lá no site brother 2a e tá aqui melhorias descrita na postagem de cada modelo por quê? porque ele não vai dizer aqui como antigamente ele dizia o que era porque é obrigatório vocês clicar pra poder dar acesso a ele né então antigamente a gente já via daqui é o tipo de melhoria e decidia se queria atualizar ou não aqui não agora tem que entrar lá obrigatoriamente e conferir certo pra isso dar acesso fazer o site girar e acredito que isso aqui tá mostrando que realmente isso aí tá perdendo muito acesso já aqui já mostra os aparelhos que tá entrando na tv por assinatura Combo Piratão como nosso amigo Amaral fala já tá aqui ó Cinebox Fantasia X2 Prime Vision atualização do capiroto pra quem não sabe essas atualizações galera foi a pior mentira que lançado no mercado dizendo que os aparelhos não suportava mais não suportava tecnologia os aparelhos antigos não rodava mais certo e depois com vocês pagando uma uma Guaraná faz-me rir uma taxinha extra volta tudo ao normal aí tá aqui o Cinebox Max X2 que é a linha X né galera eu sempre foi assim ó olha eu não é de agora pra você dizer que depois isso aqui é é é incentivando uma coisa desse tipo eu faço vídeo desde 2014 de 2014 eu conheço o PS é uma coisa que você pode colocar em vários aparelhos se caso um queimar você pode colocar em outro e esses código aqui você vai ter que colocar em um aparelho só essas atualizações aqui galera são para colocar uma assinatura Combo Piratão você paga uma assinatura tem acesso ao servidor da Tocom né melhorado e fica usando aí até ter estabilidade de travas porque eu recomendo o CS para vocês agora vou explicar o porquê porque servidor privado não trava servidor privado não cai não tem esse negócio de que bloqueio de KS e bloqueio disso e travamento travamento daquilo só se o cara vai realmente tiver usando um dos piores serviço que existe no mundo entendeu aí tem aqui ó para a linha X2 atualização de novo o código do Capiroto Cinebox Fantasia X atualização do Capiroto entendeu porque eu falo Capiroto galera porque o capeta não é o pai da mentira tá aqui ó atualização do Capiroto tá aqui ó atualização o Optimus X2 é o Optimus X só linha X se eu não me engano esses aparelhos são Alitec aí ó atualização do Prime Vision também do Max 2 a atualização do Max né Fantasia Max e por aí vai sabe o que eu acho engraçado é que sempre são para usar Alitec é muito raro encontrar um aparelho que seja processador diferente tanto é que até hoje a própria Tocom não conseguiu desbloquear o próprio aparelho dela que foi o Pipoca HD milhares e milhares de aparelhos desses no mercado entendeu e o que é que esses caras estão fazendo na máfia né a máfia desses caras é um aparelho deixou de funcionar por um tempo ele já fica um dinheiro não a gente precisa ganhar dinheiro cara temos que pegar mais trouxa vão pegar mais otário então lançamos uma atualização aí pior que às vezes a própria marca dessas daí ó que tá fora ela volta às vezes do nada se você nem precisar de mexer e ela volta e aí você pega já tá com atualização do código do capeta aí para voltar não volta mais entendeu então galera sempre recomendo você usar servidor privado servidor privado que não é isso aqui isso aqui são servidores abertos porque olha existe uma coisa vou explicar para vocês aqui servidor privado ele não trava não tem nada a ver com a marca não usa o sinal da marca certo são servidores servidores independentes vocês estão entendendo por isso que eu tinha uma privada já esses servidores aqui utiliza links de outras marcas trava que nem ela e tem um bloqueio igual a ela mesmo jeito igual igual o g-chave vocês têm aí vocês que usam o pendrive do da mentira vocês podem ver que o ICS de vocês estão bloqueado em algum região então fica fora do ar chegou naquele horário cai tudo aí eu pergunto a vocês CS cai à noite servidor privado cai à noite não cai né servidor privado ficar travando não trava né então é por isso que eu acho que eu sempre escolhi ter esse serviço eu uso esse serviço galera descobri que era esse serviço através de adriano quando eu tinha meu bravíssimo que travava nossa travava demais e na época nem abria as hd o bravíssimo o bravíssimo travava travava e ficava fora de noite parecia como a g-chave está acontecendo agora entendeu chegava de noite ficava fora só voltar às vezes de meia-noite ou uma hora aí foi aí que eu escolhi que na época era com o Italo Mela era CS tudo net shop aí eu contratava com ele lá né o servidor privado e passava a noite todinha nos sds de dia botava para rodar os hd's porque ficava rodando aí quando começava a congelar demais também perdi a paciência e botava de novo os sd's porque travava antigamente os dois sd's e hd galera a gente que veio do mundo alternativo daquela época a lei era sofrência agora não a gente está na época de bonança aí o que eu quero dizer nisso aqui galera o que eu quero dizer é que mais marcas entram nesse sistema quando morre aí vocês vão lá alimenta daqui a pouco está todo mundo comprando assinatura daqui a pouco as outras marcas vai junto olha galera galera não tem uma coisa aqui que eu falo para vocês que não aconteça velho eu tava uma vez conversando com o pessoal é porque eu não conto aqui determinadas coisas não eles disseram se se eles isso aqui tá numa fase de teste se isso pega se essa moda pegar se essa moda pegar todas as marcas vão migrar não interessa qual seja o servidor além do eu tenho um bolsado sim você vai pagar do mesmo jeito ao tenho um eu tenho aí a tom só vai pagar no jeito além do tenho aparelho aqui lá tem gosto vai pagar do mesmo jeito entendeu então daqui um dia melhor você ter claro pré-pago recarrega quando quer quando não quiser tá aí os canais funcionando vai rodar a lei o tempo inteiro entendeu então você tem acesso ao stream ao mesmo tempo esse daqui galera vai ficar sempre sendo um sistema de assinatura e sempre não muda atualização atualização aí é isso que eu digo para vocês a vantagem de ser um servidor de ter um servidor privado nunca precisa ficar atualizando colocou funcionou não precisa mais atualizar tanto é que vocês aí que são do ano passado estão renovando agora novamente um ano vocês estão utilizando aí em nenhum momento precisou de atualizar nada nunca saiu atualização para melhoria de cs melhoria de servidor privado melhoria disso daquilo outro porque porque é um sistema independente colocou lá os dados você pode ainda colocar em outro aparelho se seu aparelho queimar não precisa entrar em contato com seu ninguém você não já tem usuário guardado você pega seu usuário senha coloca no outro aparelho vai abrir aqui não ele é gravado no número de série do aparelho que é o processador gravou colocou ali queimou o aparelho já era tem que comprar de novo entendeu galera então meus queridos a diferença é essa e outra vai sair sempre atualização sempre atualização independente de você tá pagando um serviço você vai estar sempre atualizando em vez de você pagar um serviço fica livre entendeu e só renovar ele como tem gente que tá renovando aí desde o ano passado entendeu mesmo assim nenhum momento vocês precisam atualizar nada 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 às vezes galera nunca coisa que acontece no servidor privado sabe o que é que alguns aparelhos com atualização mais nova fica bugando aí você vai para a atualização antiga só isso você não precisa tá atualizando de passar aí uma atualização agora para melhoria no servidor privado não tem não existe nunca existindo nunca vai existir entendeu nunca vai existir isso é só chegar botou pronto entendeu chega o ano que vem a pessoa vai renova de novo renova de novo entendeu e é um ano não é mentira é um ano chega naquela data que você comprou venceu renova se quiser renovar ainda renova com o mesmo usuário e você pode botar em dez aparelhos desde que seja um ligado agora depois desligue e bota outro desliga bota outro desliga usa vários aparelhos no cômodo com um acesso só entendeu e esses daqui não olha veja só para quem não sabe servidor privado disser sempre existiu isso acho que até antes fosse eu conhecia o sistema alternativo sempre existiu então sempre foi uma regra galera as marcas morria quando vocês não tinha condições vocês iam para um servidor privado era fato entendeu agora não agora as marcas da um jeito de ficar fora é fica off por safadeza é como se a a prime vision ou qualquer outro órgão é piratão aí é paga para a própria marca fica fora para eles poder vender o serviço estão entendendo então antigamente tinha assim o serviço da gixária muito tempo era em inglês você pagava em dólar só que ele sempre dizia para vocês que não compensava entendeu porque isso aí iria alimentar uma gama de de malandro que iria simplesmente fazer o seguinte começar a matar mais marcas e daí eles ficarem é fazendo isso com outras marcas daqui um dia vai ser pronto a gente começou presta atenção vem a gente começou com esse nenhum é esse me 5 e aí depois vários aparelhos da tua conta e depois veio tudinho da tocou aí agora veio alguns aparelhos se não me engano da linha alitec tem alguns aparelhos se não me engano da gixar alitec eu não tô lembrado qual é de cabeça agora aí saiu atualização também para toda a linha da cinebox fora outras marcas que eu nem tô lembrado agora galera que sempre sai atualização para eles também outras marcas a gente vai chegar onde agora as marcas que antigamente durava 10 anos e essas marcas a linha x aí foi muitos anos é a marca que durava muitos anos agora tá encurtando o tempo dela entendeu tá encurtado o tempo dela e as outras marcas também tá cada vez mais encurtando porque esses caras tão querendo fazer de tudo para que aquela marca desista pare de vender para que eles conseguem colocar o código naqueles aparelhos somente sendo alitec entendeu então galera vocês tomem cuidado se se pendrive do capiroto fosse bom e se o pendrive e se o código do capiroto fosse bom tanto pendrive como código do capiroto eu tinha esses esses eu tinha comprado esse serviço entendeu e tinha explicado para vocês aqui pô galera eu tenho aqui também o pramivision tá rodando assim eu tenho aqui o o o servidor do capiroto tá rodando assim tanto é que esses caras estão uma malandragem tão grande que quando você é contra esse sistema deles eles tentam intimidar você ameaçar entendeu querer denegrir você porque porque eles estão com um projeto entendeu de super faturar com vocês só que a gente tá aqui ligado conhece o sistema e sabe que está errado e ele não quer que você saiba disso entendeu eles querem é vender é só isso dane-se você entendeu entendeu porque se isso fosse bom não será para você de graça e entendeu não galera tá de graça para vocês aí ficou fora vocês estão vendo que ele quer alguma coisa de graça não é galera entendeu então meus queridos vocês acordem fique esperto fique esperto se ligue não alimenta esse serviço sempre aviso para você não alimente por favor esse serviço porque porque daqui a pouco as outras marcas a gente vai ver que isso é super fatura mesmo e vai querer enfiar de goela dentro obrigatoriamente para que vocês entrem nesse sistema e comprem também ou compra fica fora é igual é igual as américa os IPTV dela que é que ela fez matou um bocado e tava mandando mandando vocês pagar um valor para o servidor sair de um país e para o outro mentira né aí depois obrigou alguns modelos a você pagar tá vendo vocês porque porque tá vendo que vocês paga entendeu galera as outras marcas aí tem os seus problemas e não cobra nada vocês volta a funcionar entendeu então fique esperto galera a gente já conhece essa malandragem tem muito malandro na no mundo alternativo tem marca que trabalha com honestidade tem mas tem muita com malandragem fique esperto tá bom é isso que eu participava com vocês galera sobre isso tome cuidado galera aí você lendo mas porque você fala do cs que é o servidor privado porque assim galera o cs é o seguinte tem um anual e tem um mensal que é o mensal vai ver assim por reais tem galera que encontra tempo três por aí três cinco não importa que é um mensal que pô compra ali tu compra marca entendeu ou senão compra nenhum guarda o dia teu dinheirinho ali você não vai no cartão pregou o aparelho ninguém aqui tá obrigando também vocês contratar um servidor privado não a gente fala que existe e que ele é melhor porque por ele ser independente vocês estão entendendo não fica fora nem tem apagão durante a noite igual esses aparelhos que tem o mesmo eks e o mesmo é alguns modelos sistema sks no mesmo jeito é no servidor não adianta está pagando o mesmo servidor então é a mesma porcaria então pagando por uma coisa diferente se fosse realmente diferente até eu queria entendeu mas não é diferente é o mesmo servidor é tudo igual é a mesma coisa de eu estar aqui com o meu asia américa vou dar um exemplo champions aqui o friscai fmax entendeu deu um apagão dele vai dando de vocês também entendeu travou no dele travou no de vocês também entendeu então assim tem alguma coisa diferente agora eu pergunto a vocês quando você ficar servidor não salva servidor privado que diferença né é a diferença você vê aí que são servidores independente entendeu então é isso galera vou ficando por aqui um forte abraço lembrando se liga a gente avisou isso antes para vocês se você se alimentar isso aqui lá na frente você vai estar pagando a tv por assinatura pirata vai ser o mesmo preço uma tv por assinatura normal acho que 10 de 15 de diferença ou 20 e ainda travando off cai constantemente entendeu e sem os hd's aí é melhor você se impor claro pré-pago ainda indica para você nem ir para o servidor privado melhor você tem um claro pré-pago velho beleza vou ficando por aqui galera não é opinião minha é porque eu já conheço a moralidade deste cara tamo junto até o próximo vídeo valeu